A empresa Módulo 60 é uma organização dedicada ao comércio de variadas soluções para revestimento. Somos a única empresa do mercado especializada nesta oferta ampla de revestimentos, de onde se destacam as orlas termoplásticas e em madeira natural, os materiais para revestimento em papel, alumínio e ABS, e os perfis técnico-decorativos. Convidamos-lhe a conhecer os nossos produtos em www.modulo60.com, através da loja online, onde poderá verificar, entre outros, as nossas referências para as respectivas placas dos principais fabricantes. O nosso departamento comercial está ao seu dispor para esclarecer qualquer dúvida ou assunto adicional.